Essa é a faca AK-47 A faca perfeita para o combate Porque ela é perfeita Além do formato adequado Ela tem uma particularidade Que é a rapidez no saque As facas em geral Quando você vai sacar para o combate Você tem que sacar e abrir A AK não Essa é a grande vantagem dela Já sai pronta Estamos aqui de volta No Resident Evil 4 VR Agora vamos voltar Para a vila Só que dessa vez não vai ter tanto inimigo Então vai ser mais de boa O jogo não perde uma oportunidade Para fazer a gente botar a mão na massa Do pueblo Vai para dentro Isso, alinha, alinha, alinha Perfeito Uh, gostou dessa rapaz Gostou? Desgraça Calma lá, calma lá Vamos trocar de arma Aqui que Senão vai ficar complicado Agora sim Alinha vocês dois Opa Tome Meu Deus Eu não vi que a tia estava ali Mano Vocês estão pedindo Vocês estão pedindo para eu dar o chutão Na vida real também Quando for dar o chute Então mano Eu não aprendi artes marciais Então vou ficar devendo essa para vocês Na verdade é porque eu não quero derrubar meus monitores Mas o suplex eu vou fazer, tá? O suplex eu faço Olha que interessante No remake tinha uma decidinha aqui, né? O remake implantou uma falsa memória na minha cabeça Eu achava que ia ter essa decidinha também No jogo original Olha só Ali está Eu acho que não tem mais nenhum item, né, cara? Eles não repetem itens nessa parte Mas eu vi aquela ervinha vermelha só Inventário está lotado Caralho, está lotado mesmo, mano Vamos juntar essas três aqui Tá, depois o jogo organiza Deixa eu ver se eu tenho Opa Lutou errado de novo É, vou ter que encontrar uma ervinha Verde Quem está vivo ainda? Só o cara lá em cima? Cadê minha arma, caralho? Tá, mano, volta aqui, caralho Ô desgraça, mano Vou lá perseguir ele Pera aí Ó, tem mais um, cara Quase me pegou Que desgraça Vai pra dentro aí Opa Acabou os carinha Sobrou alguma coisa aqui, mano? Acho que não, né? Eu realmente não lembro quais lugares ganham itens de novo Se vocês deram a ervinha vermelha lá Vamos simbora Eu não vou rever tudo Ele puxa automaticamente o item referente, né? Quando é uma chave Das horas Das horas Mais muniçãozinha Deixa eu ver como é que... 73 balas Minha nossa Minha nossa É balada com pau Não preciso salvar agora É, vou salvar Eles mudaram bastante essa área aqui no... No remake, né? Mano, essa caixa é muito gigante, cara Parabellum Eu falei pra vocês, mano Qualquer oportunidade Pra dar uma interação a mais com o VR Eles fazem Legal Legal Aprecio Aprecio Uh-la-la Bem legal, mano Vamos ver isso aqui de perto agora Lampiãozão Lembra o que acontece aqui, né? A gente estoura o lampião E... Os spinels surgem Porque o lampião está brilhando mais forte do que os spinels Então está ofuscando o brilho deles Que não é tudo spinel, na verdade Tem esse... Uh, peguei no ar Olha, eu vou até na luz aí pra mostrar pra vocês aqui, ó Ó Elegante hairdress Headdress Cadê minha arma, cara? O jogo dá uma vibraçãozinha Quando tu... Bota a mão na cintura e... Tá pronto pra pegar a arma, tá ligado? É pra te avisar Gostei, cara Gostei desse detalhe Eu sei que o jogo tá meio escuro Mas é assim, tá? Tipo, ele fica meio escuro nessas partes Eu acho que é pra ajudar na imersão de quem tá jogando Eu acho que é pra ajudar na imersão de quem tá jogando Ah, tu levar 15 Faz sim, faz sim Eu lembro agora que tem um... Tem um bônus, alguma coisinha Mapa TMP já tá disponível Eu tenho que experimentar Mas ainda não tem espaço pra ela Rocket launcher Scope pro rifle Ah, não Vou ter que botar isso daqui, mano O primeiro scope é meio bunda, né? Vou ter que experimentar isso aqui Só que eu não vou ter espaço, né? É, vou me desfazer de algumas coisas Não, vou ter que experimentar esse scope aqui, cara Vou vender os ovos pra ele, mano É isso De cura... Ah, eu tô bem de cura, na verdade Tá, vamos primeiro ver as outras coisas que tem Eu tô com 40 mil pesetas Vamos... Ah, vamos vender aqui, ó Vou vir... Na verdade, o ovo dourado é uma boa vender pra ele, né? Pera aí Deixa eu ver quanto vale Três mil Ótimo O peixe também, acho que não precisa Ocupa muito espaço E... É, por enquanto eu acho que tá bom Depois eu organizo melhor isso aqui Tem que recarregar a shotgun ainda E os tesouros A máscara ainda não Esse aqui sim Isso aqui tudo já pode ser vendido É bem rapidinho de juntar dinheiro nesse... Nesse brother Ainda não terminei contigo, mano Calma lá Vamos lá Eu acho que é a primeira vez na minha vida Que eu vou comprar esse scope, mano Viu só? É a primeira vez que eu compro Se valeu a pena, eu não sei Vamos ver Mas eu tunei up Não sei se eu vou continuar com essa sniper Eu acho que ela é mais divertida de usar no VR Comparado com aquela outra sniper, né? De tu ter que fazer o do bolt action Acho bem divertido e tal Dá mais imersão Vamos fazer o tune up nessa shotgun, né? Ou não? Putz, nem lembro o que eu tava fazendo agora É... Tá, vamos fazer o tune up na sniper, então Ela vai ser a minha sniper principal Vambora Firepower Capacidade Ok A pistolinha não Porque eu já já vou pegar a Punisher E a shotgun Deixa eu ver 59 mil pesetas Vão aumentar o firepower dela Ah, não tem nada pra aumentar Tá bom Não tinha visto que não tem ícone Então tá Caminho contrário Vamos sair por um túmulo aqui Ae Nossa, bem diferente aqui, mano Tá bem... Mais cheio de névoa É, realmente bem escuro Caramba, bem legal, mano Tipo, esse lugar é bem diferente, na verdade Eu nunca tinha reparado nisso Ele tem um mato mais verde, sabe? Comparado com lá em cima Menos seco, sabe? Ah, bem interessante Que legal, cara Nossa, bem... Bem legal a atmosfera Bem legal Vamos combinar aqui o scope, mano Deixa eu ver se tá pra fazer isso Dá Trigger, ok Combinado, né? Tá, vamos... Opa Ah, deixa eu recarregar Deixa eu aproveitar que eu tô aqui Já abri um espacinho só Nossa, fiz cagadinha Não preciso fazer isso Tá Vamos largar a sniper aqui Ah, o consumível, né, mano? Tem que botar ali sempre Pra ficar pronto pra usar Três ervinhas é um exagero, na verdade Vamos ver então Com o scope melhor Ah, agora tá melhor Agora tá bem maior pra vocês, eu acredito Esse é o máximo que eu consigo... Não, dá pra trazer mais Ah, agora sim Agora tá bom de ver pra vocês, mano É infinito Mano, é que eu tô puxando pra trás da minha cabeça O que não é nada intuitivo E continua tremendo pra cacete, né, claro Nossa, agora sim, mano Vou até estrear Sabe por que que é difícil segurar um scope no VR? Porque não tem um objeto pesado nas tuas mãos pra estabilizar elas Se tu deixa tuas mãos paeirando no ar Elas vibram um pouquinho No caso a minha vibra, ainda mais porque ela treme um pouquinho Aí o controle do VR pega tudo Mas bem melhor, bem melhor o scope, mano Nossa, tu é feia, mano Ah, carai Nunca tinha reparado como tu é feia É bem escuro aqui, mano Como eu falei, acho que é pra ajudar na imersão Mas talvez dê pra aumentar o brilho um pouquinho Deixa eu dar uma olhadinha Dá sim, dá pra aumentar o brilho, cara Tá bom Vou botar uns 50 aqui Pra ver como é que fica Tá, deixa eu mexer na maleta de novo Já vou ter que abrir uns espaços Pô, não gostei desse negócio de não ser automático, mano Tudo bem, já tá liberado aqui Aí, melhorou um pouquinho, né Tá Mas algumas partes realmente vão ser mais escuras Não tem jeito Essa aqui, inclusive, não é pra ser uma parte muito escura Vai ter partes mais escuras Cara, que legal esse cenário, mano Ô, Bocó Ê, burrão, hein, mano Puta que pariu, hein O cara todo duraço jogando Vem, então Vem Mano, essa movimentação forte do jogo aqui É outros 500, hein, mano Esse jogo aqui, ele... Ele foi feito propositalmente meio travadaço Né, em 2005 Porque o Resident Evil, originalmente, é um jogo bem lento, né, cara Tipo Tu não tem muita mobilidade Tu não tem, sabe Muita escolha de movimentação Aí, quando eles traduziram pro Over the Shoulder Eles quiseram manter o jogo meio tenso, né, mano Eles não queriam que fosse um jogo de ação Então, eles deixaram ali um travadaço Só podia mirar enquanto estivesse bem parado Né Aqui não, né, mano Tipo, tu pode se movimentar feito doido Então, muda completamente a dificuldade do jogo Deixa muito, muito, muito mais fácil Não deixa de ser super divertido, cara É outra proposta, sabe É outro jogo, mano Digamos que isso aqui seja um jogo de tiro VR Com a temática do Resident Evil, né É diferente Mas tá muito legal, cara Tô gostando bastante Ficou muito bem feito, mano Dez Podemos ir pegar Punisher já Como que eu errei isso? Caralho, tamanho do ninho Oh Que o ninho dropa, mano Nem me lembrava disso, cara Deixa eu ver se eu já posso combinar Momento clássico aí de Problemas com falta de espaço Granada incendiária Tá, larga, mano Larga dois ovos, sei lá Beleza Vamos lá fazer o puzzle Aí está Aí está Quem tem amigos assim Para com essa porra aí Para com essa porra aí Para 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 Vamos ver Vamos ver qual é que é desse puzzle Uh, botões Uh, botões Que dica o que, rapá Segura, segura, segura Achoo Nossa, mano Quanto tempo eu passei nessa porra Lembra? Espera aí Tá, quais eram os bagulhos mesmo? Era o Z, o M e o V, né? Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro NÃO Vamos de novo Vou acender esse V primeiro Agora eu vou acender o Z Agora eu vou mandar uns Umas voltas cheias aqui Mais uma Mais uma Agora três Agora três Agora três Essa não era a forma mais rápida de fazer isso, né? Eu acho Tá Resolviro Não dá pra entrar aqui, não Vamos combinar o tesouro Pena que não dá pra pegar e combinar assim, né, mano? Ah, dá pra ver a A aba de chaves também Olha só E os prizes Que são os Bottle Caps, né? Vambora É engraçado como esse tesouro Não é tão relevante assim Pro puzzle que a gente fez, sabe? É só um cat's eye Eu sei que não é aqui Só queria dar uma olhadinha Na porta Nossa, eu não lembro Ela dessa aqui, mano Ela falando como se ele tivesse cinco anos de idade Você tem que encontrar algo Pra conseguir entrar Por falar em Hannigan Eu acabei de me dar conta Eu revi algumas partes e tal Eles removeram um monte de diálogos desse jogo Tudo que era diálogos de flerte Tá ligado? Do Leon cantando a Hannigan Eles removeram Eles devem ter removido um monte de coisa referente a Ashley também Errei, caralho Nossa, violência Que isso Opa Achei que ele ia cair Pô, é melhor que tu não caia mesmo Au, não tinha lugar pra escapar dessa vez, mano Não vou dar o chutão pra ele não cair Será que rola? Já tô mal aqui, mano Bom, aproveitar, né Tem que me livrar desses ovos mesmo Reposicionar aqui Já me livro dos ovos Vamos ver Não dá Isso aqui é o limite Aqui eu tô tocando no chão Não, não dá pra lançar a faca, mano Já falei que é só pra bonito Tá Pega a pistolinha, cara Nossa, e esse pulo, qual é que é? Nada demais Nada demais 12 de 15 Aqui que vai ter uma acroba Recuperei o ovo já Public notice Caralho, mó textão Até agora eu não li nenhum, né Daqui a pouco eu leio Próximo eu leio, vai Mais um medalhãozinho 13 Mano, se pá eu deixei algum pra trás, viu Eu vou até abrir um mapa aqui, mano Peraí Realmente deixei pra trás Vamos voltar lá Aquele mesmo O jogo informa quando tu tá sem munição Aqui pelo relógio Então se tu botar tua mão assim Simulando uma posição tática Tu consegue ficar sabendo quanto de munição tem Só que às vezes eu Eu tenho uma visão de túnel do caralho Não vejo o laranjinho ali Cheguei daquele jeito, hein Gostou da mobilidade, filha da puta? Bora Ah, tá chegando o momento, rapaz Por falar nesse lugar Eu adoro isso aqui, mano Eles mantiveram isso no remake, inclusive O que foi sensacional Nossa, deu uma travadinha Meu Deus, cara Bateu ali em cima Que ódio Ainda bem que Matou mesmo assim Meu Deus Multitarefas É muito ouro O que temos aqui? Spinal Dá pra ver um pouquinho Pelo buraco ali Não dá pra ver nada Fazer a limpa nas casinhas Nossa Muito rápido não dá também, né Tô até fechando um pouquinho o olho aqui Mas fazer o que? Pô, em jogos muito close quarters Deve ser uma merda, mano Eu tenho que ficar fazendo curva o tempo inteiro Vamos lá falar com o meujão Resgatar nossa arma Merchant's Dock Vamos ver quão bonito está esse local, mano Cara, esse cada um Bem Ingrid Muito bom Primeiro pegar os bagulho aqui Resgatar a nossa Punisher Olha só Quero ser now, hein, meu brother Essa aqui que eu quero, mano Que tal, hein Podia me vender uma dessas Red9 Agora, né, cara Aqui ele tem a Sniper Olha ali, ó O safado já tem a porra da Sniper foda ali, mano Desgraçado Podia vender Não quer, né Ah, ele ainda não tem a... Tá, vamos substituir a Deus Handgun Ah, não, se bem que... A gente tem que fazer aquele teste Acho que não rola, mas... É, vou ter que... Puta, mano Não tem espaço Deixa eu administrar aqui, peraí Ok, vou vender uma incendiária A munição de TMP E o ovo É o que dá pra hoje, né, cara Vamos lá comprar Punisher Fala comigo, pô Isso aí sem querer Tá Então chegou o momento Que todo mundo queria ver Ah, já vou avisando pra vocês Não dá Não dá porque só tem um espaço pra pistola Não dá pra botar Punisher nesse espaço Tem que trocar, entendeu Agora sim, eu poderia vender a Handgun E jogar de Punisher Vamos ver como é que é jogar de Punisher agora Ah, essa aqui tem os Red... Red Heart Os Iron Sights mais brilhantes Que eu falei pra vocês, tá vendo Nossa É impressão minha Ou eles ficam brilhantes por um tempinho Quando tu vai pro escuro Não, acho que é impressão minha Ou não Não, calma lá Tá vendo o que tá acontecendo com eles, né Eles só refletem luz Mas a ideia é que esses pontos Eles carregam com a luz Sabe aquela coisa, né, mano Fluorescente, né Daí quando tu vai pro escuro Eles continuam brilhando Tipo os interruptores Mas já é um pouquinho melhor de enxergar Tá, vamos lá vender a Handgun agora É que eu precisava mostrar pra vocês Que não tem como equipar duas pistolas O que tem como é... É equipar uma pistola e uma shotgun, né Tipo... Ou uma sniper, né Isso dá pra fazer O que é bem diferente Ou então... Yep Dá pra fazer isso se você quiser Tá Chega de pataquada Vambora Por enquanto não tem mais o que fazer aqui, né Podia já fazer um tune-up na Punisher, talvez É, tudo bem Vamos continuar assim Vamos para... O pântano Lá vamos nós Ele ainda tem diálogo pra isso Ah não Ah não Ah não Porra Espirra Espirra Agora é sacanagem Caralho, mano É muito patético, né Quem vê o cara jogando Ainda bem que vocês estão vendo a tela, né Vocês estão vendo o que que tá acontecendo Você mesmo Eu quero você Eu quero você Vem Ô desgraça Tu mesmo, rapá Ih Ah, eu te dei tiro na cara Para de mentir Para de mentir Vamos lá Que eu preciso gastar essa munição Tô acumulador já Calma lá Ah, desgraça Para de lançar, mano Que filho da puta, mano Pronto Pronto Nesse lugar aqui também tem um monte de inimigo, viu? Olha lá, olha lá. Nossa! E essa shot, cara, rapaz? Alinha todo mundo. Au! Filha da puta, cara. Melhorar a capacidade dessa pistola. O cara correndo sem cabeça, que isso? E aí, você já fez esse caminho aqui no Resident Evil 4? Estranho, né? Pois é. É quando tu desce o bagulho sem a pedra te perseguindo. Eu tive que voltar lá na máquina de escrever pra reiniciar o jogo, né? Pra transferir os arquivos. O Quest, ele grava internamente, né? Então... Opa! O jogo me avisou que tava acabando o armazenamento. E ele só tem, tipo, 128 GB, né? Tem a opção de 512 GB também, mas... Eu peguei a versão de 128, porque eu achei que eu só ia usar pra armazenar jogos. Eu não pensei na... Eu não pensei que eu teria que usar o armazenamento pra gravar vídeos também. Mas ainda bem que o... O Quest avisa, cara. Que bom, mano. Que sorte. Nossa, o bagulho eu não tinha pego ainda. Que sorte. Que sorte que ele avisa, porque... Muito elegante. Cara, eu já perdi algumas gravações no meu tempo de YouTube, porque eu estourei o HD e tal. E... Bom... Nem todo o programa avisa que tu tá estourando. E nem todo o formato de gravação... Mantenha o arquivo intacto, se ele é interrompido. E esse banquinho aqui, mano? Pra relaxar, cara. Olha lá. Bem de boa. Serve de dica para você, aspirante a youtuber. Grave no formato MKV. Se bem que hoje em dia o OBS tem opções pra... Larga esse ovo aqui, vai. O OBS hoje em dia tem opções de... Nossa, tem o rifle ali, cara. Olha lá. Olha lá. Gravar em MP4 sem o risco de corromper o arquivo. Enfim, assunto técnico. Faltou alguma coisa aqui? Acho que não. Uma cobrinha andando lá, bem de boa. Olha isso! Olha isso! Uma cobrinha, mano. Errei. Tome! Caralho, quanta cobra! Graça! Tu vai me dar teu ovo agora. Eu acho engraçado, na verdade. Ela não tira praticamente nada de vida. E larga o ovo. Pô, eu acho sacanagem isso daí, mano. No jogo original... Ai, de novo. Atchum! No jogo original, tu poderia pegar os itens. E só consumir eles ao invés de guardar na maleta. Sacanagem isso daí! Sacanagem! Então, vamos lá. Consumir esse aqui. Tem que recarregar as paradas também, mano. Deixa eu recarregar tudo, vai. Pistolinha. Vamos recarregar esse rifle. Se bem que ele tá cheio. Ele tá com sete, que é o máximo dele. Ah, depois eu recarrego, então. Faltou alguma coisa? Faltou. Aqui eu acho que tá... Tá de boa já. Não deu pra pegar o ovo. Você abandonou o meu ovo! E agora chegou o grande momento. Só que... Ainda não vai ser nesse episódio. Por quê? A série original parou por aqui, mais ou menos. Uma travadinha agora. Ah, inclusive eu tenho visto algumas travadinhas na gravação. Novamente, né? Eu não tenho muito controle sobre a gravação. Não tenho muita opção. Vamos ver aqui a cutscene. Vámonos. Vámonos. Andale. Tu já viu coisa pior, Leon? Porra, mano. Tu já lutou contra um paredão de carne dentro do metrô, cara. Isso não é nada. Mano. E se eu... E se eu der tiro daqui de cima? Alguém já tentou? Pô, eu não quero gastar munição. Vou primeiro fazer o save lá, mano. Apesar de que eu tenho, tipo... 63 balas. Ah, errei. Bagulho dourado com pérolas. Ah, tava faltando uma ervinha amarela, mano. Porra. Preciso combinar com vários bagulhos aqui, mano. Peraí. Olha, ó. Vou ter que administrar tudo de novo. La Ervitia. Ok. Agora sim, mano. Finalmente vou aumentar minha vida. Vamos ver qual é que é. Oh! Meu Deus, é muito item, cara. É muito item. Ah, o jogo deixou eu pegar. Esqueci que eu abri o espaço. Tá, vamos fazer o save aqui e vamos dar tiro na água. Eu acho que não vai dar em nada. Mas eu nunca experimentei, né? Por que não? Ó. Dá pra ver os peixinhos daqui, ó. Já teria dado alguma coisa, né? Com certeza já teria. Mano, eles tão vindo pra minha direção. Caralho. Será que consigo matar algum? Aí. É, tem que mirar, né, rapá? Tá. Então, realmente, não funciona. Vamos lá. Resolvido. Só carreguei o save, né? Bom. É cutscene, né, cara? Aquela coisa. Se viesse o peixão aqui na minha direção, ia ser muito bizarro, ó. Mas é que o jogo... Meu Deus, não era cutscene. Caralho, gelei, cara. Meu Deus. Mano, eu achei que era uma cutscene. E achei que ia carregar aquela coisa lá, sabe? Aquele teatro. Caralho, mano. Fui pego de calça riada aqui, mano. Muito bom, muito bom. Bom, é isso. Vou encerrar por aqui. Se tudo der certo, amanhã tem mais. Valeu pra assistir. Tchau.